É mais um vídeo no nosso canal, hoje está noite, mas eu vou mostrar minhas coisas. É mais um vídeo no nosso canal. 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 E aí. Aquela copia de McQueen, véi Ó Isso é um dos Cartes do Cavaleiro dos Vídeos Esse nem é meu, é do meu clima Essa é uma Nerf bem É nem uma Nerf, né? Uma Gantner, olha aqui Não, é muito fácil Deixa eu só ver o barulho dela Espada aqui, nossa Olha esses pênis Só se liga nele Olha aqui, não tem Nossa, agora Eu tava colocando essas tampinhas aqui, ó Ali a cerveja Tem essa, tinha uma vermelha E outra preta Olha aí, tem um peixinho aqui Esse daqui Com certeza O chinês, o japonês, o coreano Tem que ser asiático, né? E as cores É dos Estados Unidos, ó Amarelo Amarelo Vermelho Branco Azul Olha aqui, o Olaf Tem que ter nada Essa motinha é louca, né? Ó, ó, ó Ó, tô falando Mocinha gruda A motinha do Batman Esse carro é tipo, sabe do McQueen? Você, você não, você já viu o McQueen? Não tem aqui carros Tem esse cara aqui Não é exatamente ele Tinha outra Nerf aqui Ela tinha esse negócio Pra outras balas Tinha sete balas, eu acho Nossa, esse negócio na minha sala Eu fingi que era a câmera, véi Que eu levei pra lá Eu nem sei o que é isso Gosta essa? Parece que é de Spider-Man, ó Deixa eu ver Será que é um negócio assim, ó? Ó A teia dele Deixa eu ver Não, não, não Olha isso, véi Você acha que é isso? Não acha que é o pipiu do Pipiu do Frajola? Ó Os caras pegou o pipiu do Frajola E fez isso com ele Pintou de verde Não, botou um negócio Sérgio Sérgio, deixa eu ver O que é isso Isso daqui Eu acho que você não vai ver Que a câmera tá desfocada Mas Tem isso daqui, ó Assim a toque Chega de novo Olha, esse spinner funciona É, já acabou Olha, olha o tanto de coisa Gente, esse é o final do vídeo Falou gente, até o próximo vídeo Tchau